aqui se pode usar a plasma gun ou a giant gun vou usar mais a plasma agora vai ter o mancubus ali recarrega 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 aqui tem munições peguem acho que não vai ter nada desse lado essa parte é o seguinte, pega isso aqui não chega perto da porta ainda empurra essa pedra por que não devo abrir a porta agora? por causa que tipo vai aparecer um mancubus já logo corre pra cá usar o rocket launcher também pode olha quem matou ele pega isso aqui caralho 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 o bi maldito ficou na frente estratégia fail fail again ok se não me engano aqui do lado vai aqui vai aparecer um é o Knot então, como já falei, dá um tirinho simples muda pra giant gun e termina e óbvio, não esqueça de recarregar nada difícil ok o cara vai falar umas coisinhas aí é só ignorar ele ok, aqui tem munições, peguem tudo agora assim que a gente passa por esse portal a gente vai enfrentar o boss o chefe bom, primeiro certifique sim que todas as armas são recarregadas que a gente vai precisar ok é o seguinte o boss se chama guardião do inferno guardião of hell em inglês bom, vou deixar acontecendo pra vocês verem é uma coisa gigante tipo, você vê ele pela primeira vez você pensa tô fudido pô, esse negocinho esse negócio que apareceu aí é o cubo da alma o soul cube que é uma arma muito forte que eu vou explicar melhor melhor dela depois equipa a giant gun vai subir um negócio azul ali metralha aquele negócio ok corre pra cá recarrega mata esses bichos estranhos aqui acho que parece uma lanterna pessoal acho que parece uma lanterna pessoal ok quando ele começa de novo metralha de novo ok tipo vou te explicar melhor o pcb quando matar esses bichos sabe aquele negócio nas costas dele parece vermelho pega a giant gun ou a plasma gun ou a bfg a bfg é mais lenta eu não recomendo muito e fuzila não não economiza munição o boss ele não é muito resistente ele morre fácil só que é meio difícil entender é tipo esse bichinho que parece uma lanterna é que o o tiozão ali ele não enxerga muito bem ou seja então ele usa ai caralho merda animal então ele usa esse negócio aqui pra se localizar e quando a nossa aqui eles acabaram ele ai cacete vai morrer pode perceber que não é difícil é só esperar aquele negócio subir nas costas dele e metralhar aqui vai ter uma nova arma o socorro vou explicar melhor sobre ele o sou o cubo da alma ele é uma arma muito forte ele consegue matar qualquer inimigo com um só golpe o que ele faz ele rasga em pedacinhos do inimigo e ai o melhor dele é que tipo ele se pode usar uma vez por tipo você tem que matar acho que uns 5 inimigos vai recarregar ele e se pode usar contra apenas um e depois ele se descarrega e tem que ir recomeçado de novo ou seja ele é bom para usar em caso de emergência por causa que tipo quando você atira com ele você recupera 100% de vida ou seja é uma arma muito boa Fala um negócio Jess vai falar uns negocinho ai uma vossa mulher vai dar um pouquinho ok pegamos ele ele fica assim flutuando tem itens aqui no resto da fase só que eu não consigo que vocês peguem a fase vai durar mais 15 segundos vem por aqui dá um clique aqui e vai acabar fácil já vou voltar para o delta live setor 4 só que vai dar como delta complex então é isso pessoal o vídeo fica por aqui e até a próxima foi é ó antes que me esqueça quem gostou do vídeo quem gostei e coloque um comentário que eu fico feliz o vídeo fica por aqui e até a próxima e aí e aí e aí